E aí pessoal, aqui quem fala o Arcanso, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com o Wander. No último episódio a gente conseguiu recrutar, domesticar um... eu esqueci o nome desse carinha aqui, cara. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Não fique virando a cara pra mim. Maldito. Consegui domesticar um desse bicho, uma raposa da grama também, eles estão lá na fazenda. Só que a gente tem uma quest. Oh, eu acho que vou ter que pescar aqui eventualmente, hein. Olha que lago bonito, né, cara? Pra tomar um banho. Oh, coisa boa. Isso aqui é o que, cara? Argila. Aham, que legal. Não dá pra quebrar isso aqui? Não dá pra quebrar. Olá. G, contratar para... contratar trabalhador braçal. Escolha comida para dar como presente. Cogumelo. Não, né? Genevase. Ficou sabendo? Lá no engenho de Fluiriro, eles estão loucos atrás de itens de comida. Comerçante aqui, o que você tem pra vender, cara? As mesmas coisas de sempre, tem peixe. Mas a gente tá pobre, né? A gente não tem muita coisa no momento. Vem cá, não foge. Teodoro. Aloha. Fiquei em alto mar por muito tempo demais. Ele falou, tipo, coisa de... tanto faz. Estou em busca de um peixe de... O que que é isso? N-A-C-I? É um elemento? Se você encontrar um deles pra mim, eu darei algo bom pra você. Eles vivem em águas salgadas. Aqui, pegue a minha vara. Ha-ha. E vá até a praia para ver se você consegue pescar algum pra mim. Acho que você também... Acho que você também sempre pode encontrar alguém para negociar com você. De qualquer maneira. Pegue um adorável peixe de... N-C-L para mim. Vou pegar uma pedra aqui. Que bom, né? Eu falei no último episódio, inclusive, que... Eu não queria comprar uma vara de pescar. Ó, uma coisa aqui. Ahá. Teia, velho. Eu falei que eu não queria comprar. Eu preciso de foice. Ó, consegui seda. Que legal. Eu falei que eu não queria comprar... Que da hora, velho. Tá. Eu falei que eu não queria comprar a minha vara de pescar, nem a minha picareta. Porque bem provável que eu ganhei elas, né? Então não tem porquê. Trevas aqui, cara. Mas vamos vir aqui primeiro. Não, vamos limpar as trevas primeiro, né? Vamos subir aqui. Para para ficar atesto que você precisa usar os espíritos que encontrou. Nossa, são cinco espíritos, cara. Nossa, bastante. Só tem três. Mas vamos explorar isso aqui, né? Também. Será que é o mesmo? São seis. Nossa. É bastante, hein, cara. Mas que legal que a gente encontrou essa caverna aqui. Maneiraça. A gente vai ter que achar mais espíritos para isso, né? Vamos lá. Descer aqui. E a gente tem que pegar o peixe. Mas eu acho que não é essa quest que a gente quer fazer, não. Deixa eu ver se a gente tem uma quest melhor. Quantos itens para benitir a armadilha? É o couro. Acho que a população desaparecida. Isso aqui não mostra no mapa, né? Mostra. Não. Não. Acho que você não esquece. Isso aqui é o cara, não é? É. Isso aqui é o cara. A gente pegou a quest, entendeu? Não tem ninguém lá, eu acho. Mas a gente pode ir lá, né? E nós temos... Qual que eu acho essa? Criei cinco itens. Volto para a Pedra Sábia. Aê! A gente criou cinco itens já, né? A Pedra Sábia, ela fica... Fica lá no começo da caverna inicial. A gente pode ir lá já. Será que eu consigo pescar um peixe aqui, cara? Hum. Já que a gente está nesse lago aqui, maneiraço. A Gela, ela volta com o tempo? Volta. Tinha uma coisa para pegar aqui. Essa é um graveto. Vamos pescar, para ver se a gente consegue pegar alguma coisa legal aqui. Para pescar um peixe, agite sua boia usando ar. Para posicionar em frente do peixe. Ah, peraí. A, D. Ah, peraí. Como é que faz para pegar? O char. Não, peraí. É meio... O que é esse botão que ele falou? Tá, e aí? Como é que eu pego ele? Eu não sei qual é o botão que eu pego, tá ligado? Esse mostrou, eu cortei sem querer. Tem que ficar verdinho. Legal, cara. Que maneiro, mano. Ah, cara. Achei muito legal o jeito. Peixes de renda. Novo recorde. Aham. Que legal. Vamos pegar mais um? Cadê? Aqui. Pega aí. Ahá. Nossa, ele não vai fugir não, garoto. Coitadinho. Coitadinho. Peixe de mergulho. Aham. Legal. Então, pegamos alguns peixes aqui. Viu? Vem. Eu consigo pegar peixe, sim. E vamos lá para a nossa caverna, né? Aqui estamos nós de volta. E, cara, eu escutei o miado de gato novamente, mano. Tenho certeza que tem um gato escondido aqui ainda. Dá para pescar aqui também. Que legal, né? Depois a gente vai pescar, ver se pega algum peixe diferente aqui. Vamos falar com a dona pedra aqui. Pedra sábia. O caminho foi aberto. Que caminho? Legal. Baneiro, velho. Uou, que da hora. É tipo um fast travel isso aqui. Olha lá, senhorita. É bom te ver. Eu sou a ponte entre os nossos reinos. A mãe dos espíritos. A guardiã da harmonia. Essa é a... A Vatu, né? Ela é a Vatu. Quem sacou a referência aí de onde que é essa? Eu sou muito fã de Avatar, velho. Tá. Como é que é fácil a gente abrir isso aqui? São os lugares que a gente provavelmente abre. E a gente consegue dar fast travel, pelo que parece, né? Mas, né? É bom saber disso. Vamos lá. Voltar. Vamos pescar. Mas eu não quero pescar aqui, né, cara? Quero pescar num lugar style. Style. Aqui, ó. Pega a vara, né? Cadê os peixes? Cadê os peixes? Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, 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 garoto. Vem pra cá. Que legal. Vamos mergulhar novamente. Vamos pescar. Vai que a gente pega um peixe diferente. Eu queria pegar um peixe das cavernas. Porque aqui é caverna, né, cara? Seria mais justo. Aqui, aqui. Vem cá. Ah, ah, chega aí. Chega aí. De volta, mais um peixe. Ah, ah. Olha só. Vamos aumentar. Áudio. Por quê? Eu tenho certeza que tem um gato por aqui, cara. Tenho certeza que tem um gato por aqui. Então, se eu escutar... Aqui tinha um gato, bem aqui, né? Que a gente pegou. Eu acho que dá pra vir aqui, hein, galera? Mas antes de ir lá... Eu quero ver se eu vejo o gato. Talvez ele não esteja aqui. Ele esteja em cima da gente. Né? Porque tem uma montanha em cima da gente. Então, talvez é lá que ele esteja. Essas caixas aqui eu já quebrei, né? Na primeira vez que eu estive aqui. Não precisa quebrar elas de volta. Escutou? Tem um gato aqui, cara. Tem algum lugar, mano. Cadê esse jaguara, velho? Vamos lá pra cá. Será que não é em cima, cara? Cadê ele, cara? Parece que vem daqui, mano. Eu tô ficando sem falar, porque eu quero ver se eu escuto o bicho, tá? Eu acho que é em cima, hein? Olha só. A gente tá bem aqui, né? Vamos tentar chegar bem aqui nessa pontinha aqui. Só que em cima. Pra ver se a gente acha esse gato, cara. Eu não tô achando miserável. Vamos lá? A opção da música do jogo é mó da hora, né, cara? Então, pra que tirar? Vou ter que dar a volta aqui, né, cara? Eu esqueci, cara. Vamos lá voltar na caverna. Porque tem aquela parte, né? Pra explorar, pulando lá. E aqui estamos nós. Morri. Não consegui pular, cara. Aê. Será que tem algo nesse navio, cara? Consegui vir aqui, né? Mas, aparentemente, não tem nada. Só pra pescar aqui, mas, né? Não, guri. Eu acho que daqui de cima eu não consigo chegar lá. Ô, cara. Eu chego na pontinha e não consigo pular, mano. Eu comecei aqui. Lol. E aí? Como é que eu saio daqui agora? Uau. A câmera bugou. A câmera deu uma bugadinha. Vamos lá, guri. Isso, garoto. Sobe. Tem aquele baú lá, né? Mas eu acho que eu tenho que vir por cima. E tem uma cidade lá, ó. Tá vendo? Você é um marinheiro, né? A marinheiro Gibe era uma feiticeira na cozinha. O marinheiro Taki gostava da natureza. E o marinheiro Luffy gostava de relaxar. Espero que isso ajude em suas buscas. Mais uma vez, obrigado por tentar encontrá-los. Então, a gente sabe que uma gosta de cozinha. Outro gosta de relaxar. E o outro eu esqueci. Minha memória é muito curta. Aqui seria mais ou menos aquela parte que eu escutei o miado do gato. Seria bem aqui na ponta, na real, né? Mas eu não escuto nada de miado aqui. Olha os insetos. Uma raposa. Opa. Ahá, guri. Te achei, no final das contas, né? Ficou pregando a peça lá com o tomeado, achando que era lá na caverna. Como é que sobe aqui? José! Meu Deus do céu! Calma, calma. Não fica minhando que você me deixa apavorado. Que dificuldade! Calma, guri. Peguei, viu? É nóis. Aí, ó. Me siga um pouquinho. Eu não tenho espaço pra... Na minha fazenda, né? Mas me siga. Com esse som aí de raposa. Pegar os negócios aqui, né? Um livro. É o resto de um dia puxado. O trevas é denso demais. Tivemos que fechar a fazenda. Apesar da gente estar se aposentando. Espero que ela reabra um dia. Os diários dos caras, né? Coitados. Será que a gente consegue restaurar isso aqui, cara? Com alguma quest? Acho que esse é o objetivo do jogo, né? É você restaurar esse lugar aqui. Olha aquela cidade maneiraça, velho. Vou pegar o cipó. E... Sobre as quests. A gente tinha que visitar os lugares onde tem pessoas pra pegar quest, na real, né? Porque nenhuma das quests que eu tenho aqui eu consigo cumprir elas de exatidão, né? Couro, nós temos um. Aí ele falou comigo de novo. Tem o peixe, na real, né? Pode tentar pescar o peixe. Já que a gente tá aqui na praia. A gente pode tentar pegar o baúzão lá também, né? Moedas. Moedas. Parece um ótimo lugar pra pescar, né? Vamos ver. A gente vai pegar alguma coisa grande aqui. Ó um peixe aqui embaixo. Vem cá. Ah, agora vem. De volta esse bicho chato, cara. Eu não quero você. Eu quero um peixe lá no distante, no mar. Aqui, ó. Isso, vem. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ficar pescando em off aqui e ver se eu acho, tá? Peguei um peixe. Peguei. Cara, esse peixe é muito grande, cara. É muito grande. Eu levei alguns segundos pra pegar ele. Ele é bem grandão e vermelho. Você consegue ver na água quando ele aparecer. Legal, né? A gente consegue completar a quest lá pro Teodoro. Só que já que a gente tá aqui... Vamos conhecer essa cidade porque a gente tá bem perto dela, tá ligado? Não tem porque voltar lá pro lugar que é muito distante. Vamos ver se tem pessoas que vivem aqui. Fabit. Olá, senhora. Eu sou o Kari, a melhor especialista entre todos os especialistas de animais em gem. Eu viajo por aqui aprendendo o máximo que posso sobre os animais. Talvez você veja eu por aí em suas andanças. Se me ver, diga oi, pois ficaria feliz ao compartilhar as minhas descobertas. Que bom. Eu não tenho a comida que ele quer. Senão apareceria, tá ligado? Ok. Tem umas graminhas aqui, mas eu não vou pegar. Vamos... Depois eu pego em off, talvez. Não vou sair desse lugar. Vamos passar lá em cima. Tá de noite já, né? Mas esse lugar parece ser bem grande. Bom Bitoff. Nome estranho. Cadê o pessoal dessa vila, gente? Estão todos assistindo novela, né, cara? Vou te dizer. Olha o espírito. Pouche. Parece que faz tanto tempo desde que vi um humano. Que maravilha. Vamos andar, não tem muita coisa pra gente ver ele fazer. Como assim, cara? Não tem humanos aqui nessa cidade, não, cara? Hein? Cadê os humanos nessa cidade? Olá, senhores. Senhores, parece que é uma cidade especializada em seda, linha, né? Mano, não pode. Não tem ninguém que vive nessa cidade aqui. Não pode, cara. Cadê elas, velho? Estou com luz acesa. Olha as trevas lá. Parece ser grande. Mas não custa a gente ver, né? Vai que a gente consegue limpar. A gente tem quatro espíritos no momento. Olha as pessoas aí, ó. Vem cá. Gostei da sua barba, Victor. Uma dica. Há bastante interesse em tudo relacionado com equipamentos em cume do árvore. Isso que é pra você vender as coisas com preço bom. Olha que menina gatinha. É um cara. Caí na trap. Joss, coroa de leão. Olá. Mais interessante dos viajantes. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Joss, coroa de leão. Eu sou o mestre da guilda mais gloriosa. A guilda dos alfaiates. Somos os capitões de tecido. Somos os arautos da autocostura. Nossos produtos são altamente comercializáveis, sabe? Quer começar a missão para entrar na guilda dos alfaiates? Sim. Para entrar na nossa guilda, que é uma das melhores, você precisa saber o básico do nosso sofisticado ofício. Me traga uma de coisinha de arma mirinho e um tecido. Aí eu te mostro umas maravilhas. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho tecido, né? Tenho um tecido. Mas será que eu tenho a quest? Plantar aqui. Mano, eu não vou quebrar essa árvore aqui, né, cara? Ela dá um... Um contraste para o lugar aqui mó da hora. Tem uma terra. Eu não consigo olhar lá livremente. Olha o minério aqui, mas eu não tenho picareta. Então não rola. Se eu descer aqui, eu não vou conseguir subir de volta, né? Não por um bom tempo. Então seria interessante a gente explorar essa vila aqui inteira. Ver o que a gente acha aqui. Olha, tá vendo? Sempre há coisas para se explorar. Depois que a gente explorar tudo, a gente volta. Vamos lá. Pichando da montanha. São sete restantes. Depois eu desço lá, né? Botando isso. Acho que a gente tem que dormir, que é o espírito que quer falar com a gente. Vamos mudar aqui as quests. E vamos colocar a do peixe. Para mostrar o lugar que a gente tem que ir já, né? Aqui é a praia. E aqui debaixo eu já vim. Ó, ele não tinha vindo aqui. Targin. Gabaldini. Recentemente está difícil de encontrar algo relacionado com decoração na Baía da Mocha. Ah, aqui tem uns comerciantes. Ele está vendendo algumas coisas muito baratas, né? Cara, a roupa é muito barata aqui, velho. Não tem nada que ele realmente quer, tá ligado? Nem peixe. Vocês não comem, não é? Tem alguma coisa aqui, né, cara? Um baú escondido? Ah, você é uma mulher. Velha Dona Beckett. Como será que uma coisa tão terrível quanto as trevas podem ter vindo do celestial além? Como dizem. Pois é, também não sei. Zui. Ouvi o povo dizer que o rei e a rainha do antigo reino são culpados pelas trevas. Scruff. Que dogão bonito. Eu vou dar uma explorada em off aqui na cidade e depois eu vou lá nas trevas para que a gente consiga tirar ela, né? E aqui estamos na parte de baixo, então, né? Já tem um baúzão aqui para nós. Shampoo azul. Legal. Quebrar os bagulhacks. Minério de ferro ganhei, viu? Eu acho que foi minério de ferro. E aí? Como é que eu faço para não me afogar? Cuidar, né? Andar pelo cantinho. Eu acho que essa treva aqui parece ser muito grande, né? Cinco. Mais um só faltou, né? A gente já conseguiria. Então não rola. Vamos ver o seguinte. Só para terminar, então. Vamos lá voltar para falar com o carinha lá do peixe, né? Veja só o que eu encontrei aqui. Um gatinho da montanha perdido. Estou bem nesse lugar aqui, ó. Se quem quiser saber onde é que é. Estou bem nessa parte de cá. E, meu Deus, a gente está muito longe da quest. Muito longe. Ai, ai. Tem umas coisas para coletar só, né? Então, eu estava muito longe de lá. Mas eu encontrei um lugar bem... Diferente. E com espírito, obviamente, né? Plantão de forte. Proibidas flores... Proibidas flores feridas. Flor da seda da lua. E aí eu vou ter o espírito, né? Holy crap. Que lugar nojento, feio. Estão peidando. Que lugar maneiro, né, cara? O que é essa quest aqui que está mostrando? Tem essa aqui. Ah, tem trevas aqui. Mas essas trevas aqui em cima são sete de espírito. É muito difícil, né? Não rola. Esse lugar é mó da hora, velho. Né? Um laguinho aqui, cara. Cara, será que tem algum bicho diferente aqui? Vamos tentar pescar, né? Para ver se vai ter algo aqui. Que não é comum. É tipo um pântano esse aqui, cara. Olha lá. Será que o dia, a hora que você pesca, influencia também? Parece ser um peixe normal, na real. Mas vamos ver, né? Yep. Peixe basicão. No meio do caminho, né? Encontramos esse lugar aqui. Eu acho que dá para limpar. É perto da nossa... Nossa, seis, cara. Tem um gato aqui. Ele está aqui dentro? Tá, está lá dentro, filho da mãe. São seis. A gente não consegue. A gente sabe a localização de um. Que é aquele lá que a gente não consegue pegar. Ah, velho. Não vai dar para explorar isso aqui. O episódio vai ficar muito grande. Eu tenho que deixar para o próximo episódio. A gente pode vir aqui e já iniciar nesse lugar. Mas vamos lá para o velhinho lá do peixe. E aqui estamos no velhinho. O que está o seu peixe? Que peixe lindo. Me lembra dos meus dias de juventude em mar aberto. Tenho aqui umas roupas novas para você. Parece que calças turcas e um traje de manga longa vão cair bem em você. Só isso está de sacanagem comigo, né, mano? Vamos lá ver como é que é. Apenas essa parada aí. Ganhamos... Você... É... Pode ser, né? E... Outra parada a gente ganhou também, né? Qual? Esse aqui. Hum, vamos equipar, né? Vamos usar uma roupa diferente. Acho que aqui em cima da vila eu não vim ainda, né? Já que a gente está aqui gravando. Ah, vim sim. Foi naquela caverna, né? Já tem um espírito aqui, ó. Rio da hora, cara. Se tivesse vindo nesse espírito, eu poderia ter limpado algumas corrupções já, né? Esse santuário deve... Degra... Está degradado e poderia ser limpado. Hum... Sim. Sim. Ah, não. Eu levei um tempão para deixar esse santuário do jeito que eu gosto. E você chegou aqui e limpou tudo. Que mochila bagunçada você tem? Você não parece tão ruim. Vamos viajar juntos. É o espírito da bagunça. Como é que eu faço para ler isso aqui agora? Lume. Loki é um espírito bastante prático e organizado. Que ama todas as coisas náuticas. Grumble. Grumble é um... Rabo Urgento com R maiúsculo. Curio. É um espírito que ama causa de desordem. Bolte é um espírito com o estilo de que adora todos os tipos de tecido. Nós temos... Nossa, tem muito peixe ainda, né, cara? Fabit. Um animal pequeno e energético. Muito bonitinho. Porco Spring. Um pequeno animal de folhagem que cria plantas nas costas. Que legal, velho. Anyway, galera. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Mercantus. E até. Até a próxima. Um... Um... Não... Um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma